Vem, 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 vem correndo pro seta O endereço do preço baixo, aqui você acerta Vem, 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 vem correndo pro seta O endereço do preço baixo, aqui você acerta Pra economizar, aqui é o melhor lugar Preço bom, qualidade é a nossa meta Sua satisfação é completa Tá procurando comodidade, o melhor atendimento E variedade pros amigos, família e pra toda festa O melhor lugar é no seta Vem, 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 vem correndo pro seta O endereço do preço baixo, aqui você acerta Vem, 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 vem correndo pro seta O endereço do preço baixo, aqui você acerta Vem, 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 vem